Oi gente, tudo bem? Hoje é terça-feira, então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta bastante. Agora eu vou buscar a Maria na escola, amanhã eu vou trocar o cocô da Ana, né? É verdade. Isso aí, gente, trocar o cocôzinho dela. A lâmpada aqui, gente, o esposo colocou mais o soquete que tá com problema. Nem sei. Ah, na caca. Vou trocar o cocô dela. Antes eu vou mostrar pra vocês, ó. Fiz arroz da hora, macarronada e depois na hora que eu chegar eu fritar um ovo bem gostoso e um feijão maravilhoso. Vai ficar delicioso. Ó, meu fogão tá limpíssimo. Que é a loucinha que depois eu guardo, né, gente? Ó, aqui é um pano de molho. Tá de molho na água sanitária. Paninho de pia, sabe? Pra ele ficar sempre branquinho assim, gente. Segredo é lavar todo dia. Senão vem aquele pano fedido, nojento, né? Mas é isso. Tá tudo empolerado aqui, né, gente? Mas tudo bem. Vamos lá trocar o cocô? Vamos, pané bisco a Maria e vamos? Gente, já limpei toda a casa. Lavei aqui fora. Estendi roupa, lavei um monte de sapato. Vou mostrar pra vocês. Graças a Deus, Deus mandou um sozinho pra nós, gente. Imagina que benção. Ó, lavei todos aqui de sapato, ó. Tudo, tudo, ó. Tudo. Lavei a da Ana, lavei tudo. Limpei a máquina por fora, gente. Tá uma sujeira aqui. É pano, chão, tapete. E lavei tudo, essas duas bocas de tanque. Por mais que eu tenha a máquina que faz tudo. Mas, gente, esses tanques aqui, ó, eles sujam muito, tá? Sei que enganei, minha filha. Mas, enfim. O brincar não tá fazendo café fralda com o negócio. Vamos, Ana, trocar o cocô? Ah, tá limpando o chão. Ó, filhão. Gente, outra coisa que eu comprei em Londrina foi esse aqui, ó. Toquinho pra Ana e outra pra Maria. Tá lá na minha sogra, eu acho. Eu tô aqui. Comprei esse aqui também. Não mostrei pra vocês. Tem coisas que eu vou mostrando que eu esqueço de mostrar, né? Mas é isso. Vou colocar o cocôzinho dela. Né, senhora? Que a senhora... Ó, gente. Tanto que você é a menina catou pra fazer arte. Vamos? Segura aí. Vamos trocar esse totô, fedido. Gente, eu fiz uma faxina nas minhas janelas. Limpei todas. Eu não gravei, né? Mas, outra hora eu gravo. Obrigada, meu amor. Outra hora eu gravo pra vocês, tá, gente? Aí... Ai, caiu. Ai, caiu vocês aí. Pera aí. Essa fralda, gente. Eu não gosto dessa fralda aqui. Nem sei nem porque eu comprei, ó. Da Huggles. Eu não gosto dessa fralda. Gente, tá amando esse lencinho aqui da amiga. Muito bom comprar dessa fralda. Esse é maravilhoso, ó. Quando você estiver na cidade de vocês, ó. Compre, é muito gostosinho. Pronto, troquei ela. Gente, esse lenço umedecido, como eu tava falando, é muito cheirosinho, sabe? É bem gostosinho. Tem uns que é muito seco demais. Tem uns que é muito molhado, né, gente? Tem que ser no equilíbrio. Mas esse é muito bom. Muito bom mesmo. E eu comprei aqui em Tamarana mesmo, na minha cidade. Oi. Gente, nem acredito. Eu nem acredito que eu tirei a roupa do varal lá fora. Porque, assim, tá impossível, né, esse é cá. Mas graças a Deus. Gente, quero mostrar. Ontem eu lavei esse banheiro com bastante detalhe. Cadê uma escovinha de dente que, claro, não usa, né, gente? Só pra essas coisas mesmo. Lavei todas essas coisinhas aqui do banheiro, sabe? Aqui do box. Essas coisinhas aqui, ó. Tudo fica pretinho se eu não lavar. Lavei tudo. Parede. Tudo de engenho de chão. Lavei tudo esse banheiro. Ó, tá chique no último. Ó, vou apagar a luz, né? Mas ele tá muito limpinho. Lavei ontem, Aninha. Agora, vou lá buscar a Maria. Mas antes, meu cabelo... Gente, fiz uma trança. Ó, tá escuro porque a luz tá apagada. Ó, fiz uma trança no meu cabelo. E o meu cabelo bagunça demais. Senhor Jesus, peraí. Deixa eu coçar meu olho. Ai, coceirinha. Aninha, senta. Vem lavar a boquinha, vem. Tá tudo escuro, né, gente? Eu sei, porque eu tô apagando a luz. Vou lá buscar a Maria. Vai, mano. Coceiro na goela. Coceiro na goela. Eu vou lavar a câmera. Faz tempo que eu não gravo pra vocês na rua, né? Ai, coceiro no olho. Meu Deus. Tô aqui no meio do caminho, gente. Vocês acreditam que eu esqueci de ir no banheiro? Ai, meu Deus. Tô aqui com a bexiga estourando. Tem como voltar atrás, gente. Já? Ó o sapatinho no pé. É aquele que eu comprei. Vou mostrar pra vocês. Ó que bonitinho. Bonitinho, né, gente? Engraçado, hoje... Ai, que medo de assustar. Hoje que entra o inverno, né? E não tá frio, frio. Tá assim, dá... Tipo assim, parece um... Parecendo um verão com... Sei lá. Ai, cachorro. Gente, eu não vou ver esses cachorros soltos na rua. Tão medo eles pegarem a gente. Ficou olhando com uma cara pra gente. Ah! Vai pra lá, peraí. Ele tá ali, ó. Cadê o seu, bichinho? Vai. Ali, ó. Ele fica olhando pra gente com uma cara. Que dá a impressão que vai comer, gente. Entendeu? Dá medo, né? Não sabe disso. Se achou... Eu não esqueço, né? Minha sogra, né? Sempre fala. Beijo é gosto. Não tá em gosto, né? É o mesmo cachorro louco, gente. Eu tô com uma gente de medo. Tá indo no carro. Peraí. Vamos ir... Ó, gente. Vai entardecer. O sol já tá indo embora. Os cavalos tá ali, ó. Tão bonitos que os cavalos. Aí, estamos indo já. Vamos embora, né, Ana? Um pouco a Maria sai. Falta 15. Sai de casa faltando 15 pra 5. Ó, tem que fazer isso aqui. Senão dá muito soco no carrinho, gente. Ai, vocês... Tem que arrumar essas calçadas. Peraí. As calçadas aqui é muito ruim. Tudo buracada. Buracada não. É tudo, sei lá... Coisada, né? A Maria tava ali, gente. Tentando pegar limão. Eu falei pra ela deixar que minha esposa pega. Porque os bons tá no alto. E esse limão, esse ano, ele ficou tão esquisito. Não sei se tem muito calor. Sol muito quente. Que cozinhou o limão. Sei lá. E eu cheguei em casa, gente. Eu nem gravei no meio do caminho. É... Parece que eu sei que tá gravando. Gente, olha que eu fui na escola. Mostre. Deixa eu pegar isso aqui. A garrafinha nova. Não sei se você mostrou aí como que é a garrafinha nova pra Maria. Ui! Caiu no chão. Ai. Ui. Ai, gente. Essa fralda... A Ana não gosta da fraldona, tá, gente? É xixi. Ai, meu povo, é isso? Ai, meu povo, é isso? Que legal. Quem que deu? A Morelena. Sua mãe vê? Ah, é uns amiguinhos, né? Ó. Legal, né? Como é que eu acho que... Ó as pulseirinhas, gente. Eu comprei pra Maria também esse dia não mostrei. É que esse dia eu não gravei vlog, né? Fiz bastante coisa, mas não gravei. Vai, Maria, mostra o que você fez. Tô vendo uma novidade. O que que é? Cuidado com o chá. Gente, eu... Uma pipa. Olha a cor da bolsa da Maria. Que legal, Maria. Eu vi bastante criancinha mesmo com essa pipa. Gente, eu vi no meu nai e a minha pipa. A Luluca. O que tá escrito aqui? N, ó, ou no, no, no. Nubi. Nubi. Ah, legal. Tá escrito Nubi? Porque tem um Nubi. É, Nubi. Ai, que linda essa pipa. Uh, que chique. Gente, é isso. Tem tarefa? Não. Vamos guardar a bolsa, então. Aí, eu guardo a bolsa, Maria. Agora, tá bom, Maria. Você vai ficar no outro lado. Quer dizer, pegar uma folha? Gente, vocês aceitam uma macarronada com ovo frito deliciosa? Eu quis comer só assim. Mas tem mais coisa ali na panela. Mas, gente, que delícia, né? Eu amo, ó. A fumacinha. É tudo de banho, né? Ó, meu filho. Desenhou? Quem você desenhou? Pode fazer esse desenho? Hum? Quero muito se sentar. Vamos lá comer, Ana, fala. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva. Gente, vocês viram aí eu lavando louça, né? Ó, terminei, graças a Deus. Gente, torneira elétrica é bom porque ela esquenta bastante. É bom, gente, sabe por quê? Aí se higieniza já, né? Desinfeta tudo. Ó, aí eu tirei tudo aqui, limpei tudo por baixo, ó. Vocês acreditam que eu fiz compra e esqueci de comprar detergente? Essa é uma vida, gente. Vocês acham assim também? Tem uns produtinhos que eu deixo bem ali no cantinho, sabe? Tá cheio dessa gambiarra, ó. Tem que arrumar ali, né? E a rig light tá acesa porque senão o vídeo fica escuro, gente. Ó, aí eu higienizei tudo. Sempre que eu termino de lavar louça, eu limpo a torneira, gente. Porque espirra coisa suja aqui, né? Aí senão vai ficando encardida, né? Aí tudo limpinho, ó, que bom. Muito feliz, gente. Eu amo ver tudo limpinho. Aí eu limpei o... Eu aproveito e limpo tudo. Limpo o forno em cima. Limpo aqui. Limpo aqui também, ó. Gente, a comida, hoje não vou deixar passar pra fora. Ainda mais hoje, né? Que tá, assim, esquentou bastante. E é meio arriscado deixar, né? Zé, dá? Aí não dá. Daí eu vou guardar na geladeira. Acabei de dar esse sucrilho de São Marinho, que ele é saudável, gente. Ele tem cereal. Cereal, matinal de milho, arroz, trigo, aveia de soja com sabor de fruta. É uma delícia, gente. Muito bom. Dá pra ser criancinha. Uma delícia. Ele é assim, ó. Bem colorido. Ele é exatamente do jeito que mostra na imagem. Tem uns que enganam, né? Esse, ó. Exatamente, ó. Tá vendo? Hum. É muito gostoso. Hum. Gente. Só assim pro meu vídeo ficar clarinho, ó. A rig light. Ó se eu apagar a rig light, ó. Imagina. Olha aí, ó. Tá bom, né? Ó. Tem essa luz. Tem essa. Ela tava na luz. Eu tava nessa luz, eu acho. Colocar essa luz. Gente, é muito gostoso isso aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo lá fora. Hum. É tão gostoso. Hum. Hum. Cozinha limpa agora lá fora, gente. Coloquei roupa pra lavar. Desenfetei a máquina, né? Olha aí, amor. Gente. Desenfetei a máquina porque tinha lavado o tapete. Um pano de chão. Aí desenfetei ela com o uniforme. Aí na roupa também. Joguei o uniforme. Hum. Então, ó. Tá lavando aqui, ó. Roupinha, tudo certinho. Limpei minha máquina hoje. Hoje eu coloquei maciante. Depois de muito tempo, ó. Coloquei maciante. Que boa, gente. Pensa no maciante gostoso. Ele é roxinho, cheiroso. Vou mostrar pra vocês. Então, hoje eu quis ficar a roupa ficando com cheirinho, né? Faz tempo que eu não coloco maciante, gente. Você sabe que eu sou daquelas, né? Quando der na cabeça eu coloco. Ó. Tem que estar limpinho, gente. Ai, vou até dormir aqui dentro. Ai, meu Deus. Que eu tô limpinho e tão bom. Já veio essa parte da mangueira também que vai encardindo, né? Pega poeira. Amanhã, assim que dá um sol ardido, eu já vou colocar tudo no sol esse aqui pra secar. Né, gente? Porque é bom, né? Só os lingos sozinhos. Eu acho que o outro esse aqui, ó. Ah, não. Tá ali, gente. Aquele ali fora. Tá tudo empinhocado aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um negócio em cima do carrinho ali. senão o gato vem dormir dentro. Ó, tá cheio de roupa, né, gente? Ainda mais, creio, que amanhã deu um solzinho e vai secar tudo isso aqui. Aí, eu vou catar um negocinho pra me pôr aqui, ó. Gente, eu não mostrei pra vocês, né? Vou mostrar. Eu limpei minha janela. Tô tão feliz que eu limpei todas as minhas janelas. Porque, assim, gente... É... Assim... Enquanto eu limpo minha janela, alguma coisa que eu tenho que fazer, eu não fico sossegada. Parece que tem alguma coisa faltando, sabe? Parece que tem um peso, sabe? Aí, eu vou mostrar pra vocês as janelas que eu limpei. Fiz uma faxina na minha janela. Deixa eu colocar assim, o carrinho, né? Assim. Deixa o carrinho pousando aqui fora. Antes eu tava dentro de casa, mas agora... Eu deixo aqui fora. As criançadas lá, gente. Vou lá ver o que que tá acontecendo. Acho que o cereal da Ana acabou. O que você quer mais, Ana? Acabou o dela? Não. Não acabou? A Aninha. Aninha da Maria. Não acabou o dela, mas ela quer pegar o da Maria. Essa Ana encrenqueira. Gente, pensa numa criança encrenqueira, Ana Vitória. Olha, você fala que os irmãos mais novos sofrem, né? Mas quem sofre é a Maria. Ó, gente. Eu limpei essa janela aqui. Bem limpinha mesmo. Eu limpo tudo aqui, aqui. Ó, que até delícia de passar a mão. Sabe por quê, gente? Vai embolorando assim? Porque esse tempo úmido. Esse tempo úmido vai embolorando tudo, né? Dentro de casa. Então eu limpei. Gente, vocês acreditam? Eu acho que o rabicó andou pegando um franguinho grande já daqui. O rabicó, ó. Lembra aquele dia que eu falei pra vocês? Que apareceu dois cachorros aqui? Alguém soltou, né? Alguém soltou aí. E... Aí, esse rabicó, porque ele tem o rabinho rolando. Não sei o que tem a ver, né? Mas... Gente, eu acho que ele catou o franguinho grande já, sabe? Mas fazer o quê, né? Escapou o franguinho, não sei por onde, escapou. Vai limper a janela ali. A Maria não estendeu a toalha pra fazer ela estender, gente. Essa janela também, ó. Limpei. Ficou bem limpinha, ó. Limpei tudo aqui. Eu limpo tudo aqui. Esse aqui que é ruim, né? Esse negócio aqui é ruim, sagrado. Porque atrapalha limpar. Mas eu limpo. Ó, dá um jeitinho limpo. Ficou limpinha. Aqui, ó. Ó, limpinho. A Maria estendeu a toalha, né? Gente, hoje deu um organizado no roubo da Maria, porque a Maria só me recorda. Ela vai jogando tudo. E eu e ela organizamos, né? Porque, assim, ela tem que aprender também. Ó. Isso aqui tá quase seco, já. Ó. Aqui, essa janela... Aqui não tem luz, gente. Vai ficar escuro. Essa janela aqui, também limpei. Aqui é mais suja, por causa que lá pra cima tem que passa carro, né? De poeira, eu limpei, deixei bem limpinha também. Deixa eu abrir aqui. Ó, deixei bem limpinha, gente. Tenho orgulho de mim. Limpo tudo, gente. Eu limpo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Limpo tá lá em cima tudo, tudo, tudo. Eu sei que ninguém vai tá vendo, né? Mas só que eu sei que tá sujo, então... Ó, limpei até isso aqui tudo. Esse aqui é diferente de bolouro, né? E é isso, gente. E aí? Que hora que vocês estão me assistindo? Tem a gente fazendo arte aqui na cozinha. Meninas! Que que vocês estão fazendo? Minha mãe, você tem um paulo. Percebeu? Ah, mas você achou muito patinho dela. Ela não come tudo isso. Ah, ela come, gente. Mas assim, sucrilhos assim é muito... Então, chegada não. Tá muito bom. Mas a Maria gosta. É um dor, né? Tá acostumando. Vocês viram minha janela limpa? Ó. Limpei aqui também, ó. Tudo com lisoforme, ó. Gente, lisoforme é vida, tá? Passei tudo, limpei aqui de baixo. Tudo, tudo, gente. A cômoda aqui também. Esse aqui tem que tá no pano direto. Essa cômoda aqui. Porque ela é um material, gente, que... Ó, se você deixar encardir, já era. Não tem buchinho, não tem produto que faça aí, entendeu? É um material, assim, muito... Pega a sujeira mesmo. Limpei meu climatizador. Gente, hoje eu tava assim pra tirar pó de tudo. Mas não gravei nada, né? Mas é isso, gente. Gente, vou fechar aqui. Estão entrando no bicho. Vocês acreditam, gente? Vou contar uma coisa pra vocês. Uma esquentadinha que deu, já tá tendo perlongo? Fazia tempo que eu não vi perlongo. Ó, meu sobrancelho, como tá? Eu fui em Londrina e esqueci de comprar um negócio pra tirar. Hoje eu tava falando com a Isadora, né? Sobre o sobrancelho, gente. A dela é bem grossa. A minha... Olha só a minha. Misericórdia. Quero mandar um beijo pra Issa. Beijo, Issa. Sobrancelho pelo carinho. Beijo pras suas princesas. Gente, ela tem uma princesa linda, rica, perfeita. Ela me manda mensagem todo dia. Tem vezes que é corrido, né? Eu falo pra ela que... Ela manda, eu olho e depois que eu respondo. Porque eu converso com bastante gente. Eu tenho bastante coisa, né, gente? Por trás aqui do YouTube. Eu tenho outras coisas também. Trabalho com outras coisas. Então, assim, é bem corrido pra mim. Mas, assim, vira e mexe. Ela tá conversando todo dia. Tão gostoso conversar com ela. É muito bom. Ela manda mensagem no WhatsApp. E quando eu esqueço, eu respondo ela. Ai, amiga, eu tô sumida. Mas, enfim. Deus abençoe, gente. Fico muito feliz. Pelo carinho, né? Que vocês têm comigo. Com a minha família. É assim, é muito gratificante ver esse... Esse retorno. Olha que escuro. Gente do céu. Misericórdia. Mas é isso, gente. Eu vou ser Raul por aqui. Agora eu vou editar um vídeo ali. Vou soltar um vídeo no canal também. Né? Deus abençoe pelo carinho. E vou, ó. Estudar também, gente. Vocês acham o quê? Que a vida da... Da brasileira aqui é... Não, nem morcegar não, gente. Minha vida é corrida. Beijo. Tchau. Tchau.